Musão, 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 mulher da fuleiragem Alô? Opa, tudo bom? Tudo A Gigi tá aí? Tá É que eu queria falar com ela Quem tá falando? É Gabeira Gabeira? Sim Da onde? Aqui de Brasília, dá pra chamar ela ou não? Opa, Gigi, tudo bom? Tudo bem Me diga uma coisa, você tá muito ocupada agora ou não? Não Gigi, é o seguinte, quem tá falando aqui é Gabeira, eu tô ligando de Brasília É porque a gente tá fazendo a pesquisa pra saber a opinião pública A opinião das pessoas como você, como sua mãe, assim como o pessoal da sua casa Tá achando que tá observando a política Por exemplo, você é a favor ou contra a cassação do presidente da Câmara, Severino Carvalcante? A favor Por quê? Porque ele não tá cumprindo com o dever dele No caso, a senhora acha que o pessoal devia caçar ele? Eu acho, ele deve ser caçado Com baladeira, mas por quê que a senhora tem assim algum motivo pra ele ser caçado? É porque ele, ele usou de propina e o Brasil, o Brasil precisa de homens que tenham caráter Que precisem levar o Brasil pra frente, dar emprego pessoal, né? Ficar o rico ficando mais rico e o pobre mais pobre, não Mas isso, você não acha que ele foi colocado em uma armação, não? Assim, tem o povo que estão dizendo que isso aí foi uma armação pra pegar ele Sempre quando acontece essas coisas, o povo fala que é armação, que é isso E é o que nós temos visto mais nos políticos É a corrupção e eles, como tem dinheiro, nunca vão pra cadeia Agora o pobre, qualquer coisa que eles fazem, eles vão pra cadeia Mas não seja injusto, não, tira ele do mandato O bicho começou faz pouco tempo, você não acha, não? Porque ele começou há pouco tempo e já tá aparecendo os defeitos Se ele ficar mais uns tempos aí, aí é que vai fazer mais coisa errada Então, Jesus, você não acha que vai ser feito por que assim agora? Ele deve ser afastado, ele deve ser caçado Eu acho que, se ele quiser concorrer, mas eu acho que os brasileiros têm que ter noção E saber que a gente já tá farto de tanto roubo, de tanta corrupção Eu não sei que ele, eu, dependendo de mim, para o ano, ele não deve concorrer Ah, não? É Aí o que a senhora achou dessa reportagem que a senhora assistiu dele na televisão, no rádio, em todo tempo? Eu acho que a pessoa que pega propina, faz uma coisa dessa Vai fazer, na política vai fazer do mesmo jeito ou até pior Porque aí ele vai ter mais condições de fazer E a senhora acha isso errado? Ele pega propina? Hum Erradíssimo Mas o povo diz que todos pegam, né? Dizem, mas o que veio à tona foi sair, né? Agora, eu, quando eu vejo uma reportagem assim, no meio político Então, eu observo bem para mim saber, que eu não quero ser injusta Mas eu acho, eu tenho certeza A minha decisão é que ele não deve mais concorrer a nada Um homem naquela idade ainda faz essa sujeira Então, e se ele fosse um homem novo e pusesse ele lá como presidente? O que ele ia fazer com o nosso país? É a opinião da senhora, né? É Pela experiência da senhora A senhora acha que o que está acontecendo no Brasil é culpa dele, é culpa do Lula Ou tem culpa de todo mundo? É culpa das pessoas, dos políticos sem caráter Mas todo mundo, quando está numa política Eles vão com aquelas palavras que vão fazer isso Com aquelas promessas mentirosas E o povo já está fácil Eu acho que está no tempo que o povo dá um basta nisso A pessoa... E o bom seria que as pessoas dessem uma boa resposta Não elegessem mais deputados nem senadores Dessem uma boa resposta Porque está sendo demais O nosso país está cheio de ladrão Está cheio de corrupto Aún nós vemos as pessoas que formam a lei do nosso país Sendo os principais ladrões Por que eles não vão para a cadeia? Se os pobres não podem fazer nada que vão para a cadeia Então está errado Então nós temos que ter consciência Que para ser mudado nós precisamos dar um basta nessas pessoas desse jeito Tem até alguns que eles ficam se explicando Falando, dizendo Não é porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, aquilo ou outro, né? Não, eles querem ter sempre uma desculpa Mas é bem claro o que ele fez Muito bem claro E se ele, um homem que fez o que ele fez Já pensou se colocar aquele homem como presidente do país? E o povo são muitos Vota, se vende por qualquer coisa Por promessas mentirosas Ou então por dinheiro mesmo Aí coloca lá qualquer um A pessoa que tem dinheiro hoje, ele é eleito E o que a senhora acha disso? Isso é muito complicado Ah tá, voz da coisa, dona Zizi A opinião da senhora é essa A senhora é a favor da cassação, né? Eu sou Deixa eu anotar aqui que eu boto direitinho para o seu relatório Pronto, agora dona Zizi Nós vamos falar da senhora, tá certo? Uhum Da senhora não se importar, eu vou falar Pode falar A senhora não se importa não? Não Pronto, eu não se importo, eu não fico encabulada não A senhora é a coro de jabumba, é que o povo se chama? Aí se importou, tá vendo? Musão, musão, musão Alô? Alô? Ei Cadê o Zizi? Tu tá passando troço, não é? Bicho dá uma cara de quem? Ai, dá o c... Bicho, quem sabe se tu não é um viado? E ela é a coro de jabumba, né? E tu é quem é? É a Zizi, não E é tu, o coro sem vergonha? Ela é a coro de jabumba, sim Ó Mas aí, cadê a coro de jabumba? A sua mãe, é a sua mãe, viu? Você respeita e você para de ser vagabunda E ligar pra casa dos outros pra fazer pesquisa mentirosa Eu acho que você... No gaguejo, não Eu vou denunciar você à polícia Tome coro de jabumba Musão, 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 musão Alô? Ei, o que que tá acontecendo? Tô me tratando mal, hein? O que que tá acontecendo? Você vem com essas conversinhas, deixa pra mim É a mesma fala E coro de jabumba é conversinha? Ah, pra p... Pariu, seu coro, não dá vergonha Não, me explique, então Eu quero conversa Tu me dá esse coro pra fazer uma jabumba pra dominguim? Ah, pra p... Que pariu, o coro que amassou a ra... Me dá o coro pra fazer um pandeiro Ah, pra p... Pariu, seu coro, não dá vergonha Você tem essa peste, não? Não sei que tu é coro de jabumba Ah, p... Seu coro, não é uma cebada Ah, p... Musão! Alô? Ei, Jesus, é coro de jabumba, por que que eu não perguntei? Tu, fera da p... Tu deixa eu ligar pra cá, que eu não tenho o que fazer, não, rap... Ah, p... Seu pai é um coro e tu vive dando p... Aí é todo o máximo Liga mais pra cá, teu irresponsável Ah, p... Musão, musão, musão Musão!